Como dá o contra-golpe? Você espera a pessoa atacar, só que você tem que desviar, né? Com um círculo, e aí ele dá esse martelo rodado, que é o contra-golpe, e pode esperar a pessoa atacar de novo, ó, apertou o círculo, ele dá o golpe mais forte, e aí você pode finalizar a pessoa. Isso, claro, serve se a pessoa não estiver usando uma arma mais forte do que a sua, né? Se não, já era. Se não, já era.